Olá pessoal, hoje trago-vos as leituras que fiz em setembro. Em setembro li seis livros, um livro de contos, quatro de crime, thriller ou detetivos e um livro de terror. Vamos ver o que é que li? O primeiro livro que li foi Fábulas e Contos, volume 1, do Italo Calvino. Italo Calvino é um autor italiano que tem vários livros com base em contos populares e fábulas populares. E eu acho que isso tem tudo a ver com uma recolha que ele fez e que foi publicada em Portugal em três volumes. É uma recolha extensa de contos e fábulas, penso que de origem oral. E muitos deles eu achei imensa piada porque eu leio bastantes contos tradicionais portugueses da tradição oral. E várias recolhas. E muitos deles eram muito semelhantes. As histórias que são contadas cá em Portugal, as histórias, se alguma vez leram as versões completas dos irmãos Grimm, muito semelhantes a essas também. Claro que há sempre um twist diferente que tem a ver com a história local. Eu gosto muito desse tipo de histórias e por isso gostei imenso deste livro. O segundo livro que eu li foi um livro áudio e foi o Kiss the Girls do James Patterson. É o segundo livro da série Alex Cross. Foi adaptado a cinema e eu o conheci através da adaptação cinematográfica. O ator que faz de Alex Cross é um ator que eu gosto bastante e por isso mesmo fiquei sempre com curiosidade de ler o livro. É claro que o livro tem muito mais detalhes. Pronto, Alex Cross, caso não saibam, é um detetive e no filme e no livro ele vai estar à procura da sua sobrinha. A sua sobrinha foi reputada por um sádico e assassino que se auto-intitula de casa nova. Ele acha que é um romântico, mas ao mesmo tempo gosta de se impor às mulheres. O caso para Alex Cross torna-se muito pessoal, não só por causa da sua sobrinha, mas também porque ele envolve uma das poucas vítimas que consegue escapar. A personagem de Alex Cross é uma personagem muito complexa. Ele não começou como detetive de polícia, ele começou como psiquiatra. Ele é viúvo e tem dois filhos com os quais tenta passar a maior parte do tempo, mas a profissão que ele tem é difícil. Eu até agora tenho gostado, mas não acho que seja uma série muito fácil de ler porque às vezes os livros demoram a desenvolver-se. Não é desastre às paz e desenvolve-se a coisa toda. Não, demoram um bocadinho a desenvolver e a chegar a uma parte com mais ação. No entanto, estou a gostar e vou continuar a ler séries. O terceiro livro que li também foi no audiobook e foi The Obsession, de Nora Robert. O livro é sobre Naomi. Naomi, nós acompanhamos esta personagem desde que tem rirado. Ela sofreu um choque muito grande. Há uma noite de verão, de tempestade, em que ela segue o pai a uma floresta que é perto da casa dela e descobre uma cave que ela não sabia que existia na floresta. E dentro dessa cave ela descobre uma jovem nua que tinha sido sedumizada e que estava em choque. Ela liberta essa jovem e leva até o posto da polícia que fica a vários quilómetros da casa dela, a pé, à noite, numa noite de tempestade. E ela tinha apenas 11 anos. Este evento vai marcar a vida dela e ela vai se sentir sempre perseguida pelos crimes do pai. Mais tarde ela escolhe a profissão de ser fotógrafa e ao mesmo tempo ela não consegue estar sempre parada no mesmo sítio. Ela é nómada até ao dia em que chega a Sunrise Cove e apaixona-se por uma casa antiga, precisa de remodelação. Ela compra a casa, muda-se para a casa e começa a remodelar a casa. Mas alguém está obcecado por ela, pelos crimes do pai e começa a persegui-la. Este livro é um romance, mas tem alguns contornos de trailer, o que eu gosto bastante porque eu adoro trailers. E gosto muito quando a Nora Roberts escreve este tipo de livro. Além de sempre, nem todos os livros dela são assim. Há uma discussão com aqueles romances que, pronto, tem aquela fórmula. A rapariga conhece rapaz, apaixonam-se, a meio do livro já estão quase felizes e no final já se sabe que vão casar e viver felizes para sempre. Aqueles livros que são cliché. Mas este, apesar de ter uma parte, claro que é assim, tem a outra parte que é uma parte mais de thriller e que realmente eu acho que ajuda a história a tornar-se mais interessante. E até tem outra coisa que é o acompanhamento da vida das personagens. Faz com que, não só da personagem principal, mas também de algumas personagens da família e dela torna a história muito interessante e nós sentimos que as personagens crescem, que as personagens não são só uma imagem e, não, as personagens têm um bocadinho mais de consistência. E eu gosto muito quando a escritora consegue fazer isso nos livros dela. Quarto livro. O quarto livro foi uma besta de livro, literalmente. O quarto livro foi o It, do Stephen King. Eu estive a pensar se fazia ou não um vídeo só dedicado a este livro, mas receio que fizeram um vídeo só dedicado a este livro que começa a entrar em spoiler, porque não é muito fácil. O livro tem tantos detalhes. O livro é tão rico que eu tenho receio de começar a entrar em spoilers. Mas eu vou-vos contar só um bocadinho do que é o livro. Se acham que o It é sobre um palhaço assassino, enganam. Sim, existe realmente um palhaço, que é Pennywise the Dancing Clown. Tem alguns momentos bastante assustadores, mas eu discordo que o livro seja sobre Pennywise. Para mim, o livro é sobre amizade. É sobre amizade de sete miúdos que, à partida, não tinham nada a ver um exclusor. E eu vou só descrever-vos um pouco do que é que são estes miúdos. Um rapaz que gagueja. Um miúdo obeso. Um negro, o único negro daquela pequena cidade. Um osmático. Um judeu. Um miúdo que é chico e esperto e sempre que abre a boca só acaba por se meter em trabalhos. E uma miúda que, aos 12 anos, já tem ticos de mulher e já atrai olhares, assim, um bocadinho mais... Enfim, este grupo é o grupo de amigos e são as personagens principais da história. Eles são os Losers e o nome deles é Bill, Ben, Mike, Eddie, Dan, Richie e a Beverly, ou Bevy. A ação passa-se em Derry, no Maine, nos Estados Unidos. E começa... Passa-se nas férias... Uma grande parte passa-se nas férias grandes. Aliás, é uma coisa muito recorrente na obra de Stephen King. É miúdos nas férias grandes. Em pequenas cidades, em que formam amizades que, de outra maneira, normalmente, fariam. Com aqueles 3 meses de férias, em que eles não têm mais nada para fazer, a não ser brincar. Numos tempos, normalmente, este tipo de delivery Stephen King passa... A ação passa-se nos anos 50, 60. E, por isso mesmo, não é como agora, que os miúdos passam a viver em casa. Os miúdos estavam na rua, brincavam na rua. Não brincavam, se calhar, na rua em que viviam, mas... Acabavam por explorar as ruas do sítio onde viviam. Claro, porque em grandes cidades é diferente, mas em pequenas cidades isso era possível. E Derry era uma pequena cidade. Como é que estes miúdos se unem? Estes miúdos unem-se para... Porque existe algo que anda a terrorizar a cidade. Sobre a forma de Pennywise. Do Dancing Clown. Eu gostei muito do livro, mas tenho alguns pontos que... O livro tem mais de mil páginas e não é contado... Portanto, a história não é contada de maneira... Portanto, uma linha temporal direita. Ou seja, nós começamos no presente, depois voltamos ao passado, depois percebemos que as personagens não se lembram de quando eram miúdos e depois começam a lembrar-se. E entramos numa viagem em que cada um vai se lembrando de alguma coisa. Portanto, há muitos... Vamos para a frente, depois recuamos, depois voltamos para a frente, depois recuamos. E isso torna a história rica, sem dúvida alguma, mas torna a leitura um bocadinho mais lente. Eu demorei um mês a ler este livro. Podia ter o livro mais depressa, sem dúvida, mas eu também não queria estar a perder os detalhes. As histórias de Stephen King, principalmente quando são estes livros maiores, têm tantos detalhes que é fácil uma pessoa começar a perder-se. E a verdade é que o autor acaba por se desviar muitas vezes daquilo que é que poderia ser considerado a história principal para contar histórias que nos descrevem o carácter das personagens e não só das personagens principais, mas, por exemplo, dos bullies que andavam sempre a tentar apanhá-los quando eles eram miúdos. E isso, por um lado, é bom porque temos realmente personagens muito ricas com backstory, nós percebemos porquê que os personagens fazem isto ou aquilo, mas lá está, torna a história muito extensa. O final... Eu gostei, mas a origem do Pennywise, do palhaço e do... origem dos medos, não, não foi... Para mim foi demasiado fantasiosa e eu estava à espera de uma coisa mais... ou mais psicológica ou mais real e foi um bocado... Eu não vou dizer o que é que foi, se vocês leram sabem, se não leram, se estiverem interessados procurem. Eu achei que foi demasiado fantasioso, mas já não é por... Eu sei que ele tem vários livros em que acaba por recorrer este estratagema. Nem sempre é a melhor saída e neste em que temos um livro que está há tanto tempo na realidade, está há tanto tempo a lidar com os medos das crianças e tudo quando depois descobres que a origem do medo é mais fantasia, pronto, do ponto de vista de uma criança se calhar faz sentido, do ponto de vista de um adulto se calhar não, pronto. É assim um bocadinho aquilo que eu acho. Mas de qualquer maneira é um livro excelente. Para mim é um livro sobre amizade. Porque assim, as amizades que nós fazemos em miúdos ou as alianças que nós fazemos em miúdos, nem sempre são eternas. E no caso deste livro, não são eternas. Mas tem o seu período, tem a sua lógica na altura em que foram feitas. E nisso eu acho que a escrever sobre amizade entre miúdos é excelente. Pronto, tem lá pelo menos uma cena que eu fiquei um bocado de what the fuck, mas que é uma cena de sexo que eu acho que é um bocado, pronto, é um bocado fora do resto do livro, mas... É uma cena que eu perlante também, por si, porque ajuda a caracterizar uma das personagens. E mais não adianto, porque senão os começa a entrar em spoilers. Depois li mais um livro áudio, e neste caso foi o In a Dark Dark Wood, da Ruth Ware. É o primeiro livro da autora. É um thriller contado na primeira pessoa, que para um audiobook é sempre excelente ouvir uma história que seja contada na primeira pessoa. Eu gostei... Houve opiniões de pessoas que não gostaram. Eu gostei. Vou só fazer um pequeno resumo sobre o que é a história. A Nora, há 10 anos, ela tem 26, há 10 anos, quando tinha 16, que abandona a vida que tinha, quando estava a estudar, e abandona a vida que tinha, e deixa de ver e de ter contacto com os amigos que tinha nessa. Uma dessas amigas é a Claire. Nunca mais tem contacto com ela durante aqueles 10 anos, até ao dia em que é convidada para a despedida de solteira da Claire. Não para o casamento, mas para a despedida de solteira. Nora fica com o sentimento de que não deve ir. Toda aquela situação é estranha, ela tem uns alarmes a soar-lhe na cabeça, que não vai, não vai, não vai. Mas a curiosidade acaba por ser maior, e ela acaba por ir. Durante a despedida de solteira, que decorre numa casa, mais uma floresta, que a casa é uma daquelas casas modernas, todas envidraçadas. Portanto, imaginem, à noite, tudo escuro, e tudo malvês a floresta. Portanto, daí ser in a dark, dark wood. Algo acontece durante a despedida de solteira. De solteira, aliás. E Nora acorda sem memória no hospital, cheia de cortes, negrões, feridas, e sem saber porquê que está ali, o que é que aconteceu. Eu adicionhei parte do final da história. Não achei que fosse muito difícil de adivinhar. Podia estar enganada e de ter continuado a ler para saber se realmente estava certa ou não. Estava certa. No entanto, estava à espera que o final fosse um bocadinho mais... Não teve um final feliz, mas estava à espera que o final fosse um bocadinho mais dark, que eu não achei que fosse. A ameneza da personagem principal, às vezes, é um bocadinho frustrante, mesmo na pressão áudio. E arrasta-se um bocadinho, porque ela esforça, se esforça, ela quer saber o que é que aconteceu e anda para ali a martelar e a bater com a cabeça nas paredes para tentar descobrir o que é que tinha acontecido. E isso, às vezes, torna-se um bocadinho cansativo. Mas a pessoa fica sempre com vontade de saber o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu. Só uma coisa que eu não gostei no livro foi... É que ele tem um spoiler para o livro Tests of the Averyville, que é um clássico que eu ainda não li. E isso deixou-me um bocadinho chateado, mas pronto. O último livro que eu li foi o Blue Blood, da Sarah Bladden, mais um crime nórdico, neste caso, é dinamarquês. Sim, o fui ver, antes de fazer resumo, e a ação passa-se em Copenhaga. É o segundo livro da série Louise Rick, mas foi o primeiro a ser publicado em inglês. E, além disso, o nome original, tanto em dinamarquês, a tradução literal seria Call Me Princess. E existe, naturalmente, uma versão do livro que tem o título de Call Me Princess. Faz sentido, depois há uma parte lá na história que realmente faz sentido o livro chamar-se Call Me Princess. Blue Blood não faz sentido nenhum para mim. E tentei procurar e não consegui encontrar nenhuma razão porquê que se chama Blue Blood. Mas vamos... O que é que fala este livro? O detetive Louise Rick vai investigar uns casos de violação que decorrem após encontros marcados através da internet. retrata um pouco sobre o que é ser a mulher na polícia e de como é que é difícil balançar a vida privada com a vida profissional. No entanto, eu achei que... Eu não fiquei a conhecer o seguinte da personagem, talvez por não ser o primeiro livro. Ou então... Não sei. Senti falta de desenvolvimento neste personagem. O caso arrasta-se um pouco e sente-se muito... Sente-se a frustração da personagem da Louise durante o desenvolvimento do caso. Mas depois chega lá uma altura que desenvolve-se tão rapidamente entre quem é o suspeito, quem é a pessoa que é suspeita e entre o prender o suspeito, que entretanto acabou o livro e de ficar-te-me espera. Eu tive não sei quantas páginas à espera e isto agora já acabou. Há muitos livros de crime e detetives que são assim e às vezes irritam-me um bocado porque as pessoas estão ali a construir a tensão, a tensão, a tensão e depois acabou. Outra coisa que me soube a pouco foi no final, fica com o final aberto, há ali uma série de personagens que não sabemos qual é a reação delas ao crime. Há pessoa que foi presa e nem sabemos muito mais sobre elas. E assim eu percebo que é uma série que pronto, os próximos livros saberemos o que é que aconteceu, mas... eu posso não querer ler o próximo livro e queira ficar com este assunto resolvido. E, pronto, essa parte aqui soube-me um bocadinho a pouco. Não há problema porque eu costumo comparar sempre. Quando começo a ler uma série normalmente tenho a mania de comparar logo o livro a seguir e foi o caso deste, mas que ainda não peguei nisso. Estes livros estão publicados em inglês de uma maneira muito esquisita, esporádica e... não sei. Eu vou ler o próximo, o terceiro livro, mas depois não sei se vou continuar a ler assim. Foram estes os livros que eu li em setembro. Não li tanto como noutros meses, mas também li um livro de mil e tal páginas, portanto isso me ocupou uma grande parte do mês e quis ler-lhe nas calmas, sem pressas, sem pressões. Foram livros, no geral, bons. Já leram algum destes livros? Digam-me nos comentários. E... até o próximo vídeo.